Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo... Quem começa? Aê, Ferrugem vs MC Mil, a Ferrugem que começa, certo? O que é isso? Deve ser as guia lá do Speed, pode pá. Aê, DJ WM no celular, certo? Vamos naquele formato. Ferrugem começa. Sem saudade. Essa vibe é extremamente importante, muito obrigado, todo mundo tá ajudando, certo? Levanta a mão pra cima, mano. MC vem aqui pra aí, cês também. Nem a chuva, nem o sol vai conseguir vir nos parar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oi, nem a chuva, nem o sol vai conseguir vir nos parar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar? Vou batalhar ou vai matar? Me civil, pode pá. Você é fofinho. Parabéns por batalhar, o garotinho. Eu não sei se eu vou falar a verdade. Escolhi número quatro, eu acho que é a sua idade. Eu sei lá, vamos rimar Fazendo rimar boa, sabe tá? Pra representar um dia Você vai chegar lá e você vai me amassar Só que hoje não vai ser O dia de constar Mano, pode pá, eu vou ter que te explicar Uma parada que você tem que reparar É isso mesmo, pode pá Não tenho como atacar sua pessoa, não minto É porque você é muito lindo E você vai falar que eu sou feia pra ganhar grito Não faz isso, que eu me habilito E aí o menor, você vai falar? Sim, mano Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Gol, 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 gol É um proceder É mulher de quatro anos E vai ganhar de você Mano, vou continuar aqui na área Fala só que eu sou lindo, mas você é canária Mano, não posso perder Você é canária E você não liga nesse proceder Mano, vou ser improvisado Por causa que eu vou continuar Mano, vou continuar E eu vou te matar Por causa que você não sabe improvisar Barulho pra esse round Da hora, da hora, certo? Barulho quem gostou das imas da Ferrugem MC 1000 Da hora, certo? Ferrugem 1 a 0, maninho Atacar ela, nada, você tá perdido, certo? Quem terminou? Não, 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 não Quem terminou? E aí, WMD Sorra ela, sorra ela Eu acredito que a Fiona é meu primeiro adversário Eu vou continuar aqui no proceder Eu vou ganhar de vocês Mano, eu vou continuar aqui na área Posso prestar É do proceder Mano, eu vou continuar Sua rima falha Eu sou de quatro anos mais ou menos Minhas rimas boas Boas de verdade Eu sou rima de verdade Você não tem ideia da área Mano, pode ser ruim de novo Mas você só vai ficar Nesse socorro Todo mundo pode estar olhando pra mim Mas você não sabe ver mais Eu sou a Fiona Firmeza E mesmo cê sem eu consegui me tornar uma princesa Já você tá na merda É assim que continua Cê sabe meu mano Cê não vai ficar Não representa a rua Na verdade cê sabe Não mandou um ataque Como que cê assistiu track Se é só coisa de free fire A sua geração Eu esqueci seu vacinão Mas do mesmo jeito Eu vou continuando aqui na improvisação Pode falar que eu sou feia Porque eu não tô nem aí Cê sabe que do mesmo jeito Eu vou continuando nesse free Porque se eu tô acabando com autoestima O que vale não é feio O que vale é sua rima Barulho pra esse round Tá certo Tá certo O barulho é pra um só Barulho quem gostou da Simas do MC 1000 Barulho quem gostou da Simas da Ferrugem MC 1000 Ferrugem Ferrugem 2x0 Certo meu mano Barulho pro MC 1000 aí Sem maldade Obrigado Obrigado aí moleque Da hora Cola mais esse certo Perdeu o nervosismo É isso mesmo Obrigado